Vamos com o quadro comparativo, Bryce Rittani com 4 vitórias, 2 derrotas, Cold East 9 vitórias, 1 derrota, 28 anos tem Bryce Rittani, 26 tem o atual campeão, os dois lado a lado. Vamos nessa, primeiro round tá valendo, primeiros 5 minutos de luta. Corner vermelho para o campeão, Cold East, calção amarelo para ele, calção negro com detalhes em azul, corner azul para Bryce Rittani, Cold. Solta bem o overhand do campeão, deu uma balançada ali o Bryce Rittani, no Cold East, ó como é que passa no vazio esse overhand. Ele tá conectado em encontro a ele e o Bryce Rittani, são golpes duríssimos, um desque em caixa e tchau e benção, hein. Tá aí pro single leg agora o Cold East, campeão vai tentar aplicar a queda, faz muita força o Bryce Rittani pra ficar de pé. E pra cima aí o Rittani mais pesadão, né, o Rittani, um pouco mais lento, conectou bem agora os golpes do Cold East, sentiu o Rittani, hein. Andou um pouco pra trás pra respirar, soco, rodado do Bryce Rittani, Cold. Tentando encurtar a distância aos poucos, aí o campeão, entra meio gancho, direto de direita, de esquerda, vai maltratando. Alguém chama o Megazold pro Bryce Rittani com... Tá abalado o desafiante, foi pra baixo e é Fatality! Falou que é nocautear e o nocauteou. Vitória por nocaute de Cold East, o trem de carga está passando por cima! Mantém o seu cinturão em sua primeira defesa de título, amassando o Bryce Rittani com o falastrão! Your winner by TKO and still, the Lazy Heavyweight Champion of the World, Cody Freight-Train-E! Não! Então é apenas...